...enquanto se discute aqui um tema importantíssimo para a saúde dos madarenses e porto-santenses, os dois altos dignatários do regime, Jaime Ramos e Jaime Filipe Ramos, ocupam-se constantemente nos seus telefonemas para as suas empresas. E é com este estado de indiferença que todo o partido PSD reage a esta situação gravíssima, a esta ameaça à saúde pública, que é as coberturas de amianto a edifícios públicos, hospitais e escolas. A Direção Regional de Saúde concluiu que entre 2007 e 2012 morreram 231 pessoas, uma média de 36 pessoas por ano, devido a este fenómeno do cancro associado à inalação das fibras de amianto. O nosso partido não considera isto um assunto de sem menos importância. Portanto, vamos votar com toda a diligência este pedido de urgência agendado pelo Partido Comunista Português. E o nosso partido é também a voz daqueles que não têm voz. É a voz da população do Porto da Cruz, ostracizada pelo regime jardinista, que corta as verbas à reconstrução da freguesia como vingança pelo sentido de voto, que foi contrário aos interesses do PSD. É a população da Seara Velha, no Corral das Freiras. Houve uma derrocada no caminho da Capela. Devido a essa derrocada, a escola fechou, e já não é a primeira vez que isto acontece, construir uma escola em zona perigosa e instável. A Proteção Civil e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos encerraram a estrada em não garantir a abertura imediata daquele acesso. Assim, os sítios da Seara Velha e Baldeceiras não têm acesso ao automóvel. No caso de uma situação de urgência, uma ambulância não pode se deslocar até ali para secorrer a população. Existe um autocarro de horários do Funchal que faz a ligação entre estes sítios e o centro da freguesia. Mas, de acordo com a própria empresa, o autocarro avariou e não foi reparado ou substituído. Aquelas pessoas que necessitam de se deslocar ao Funchal têm de vir a pé até o centro para depois apanharem um ou outro autocarro. O Governo Regional e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos não tomaram medidas para minimizar o problema, deixando as populações abandonadas à sua sorte. É necessário e urgente garantir o transporte das populações dos sítios da Brasileira e da Seara Velha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. P.S. Muito obrigada, Sr. Presidente.